Antes que Jesus tivesse 6 anos de idade, no começo do verão do ano 1 a.C., Zacarias, Isabel e João, o filho deles, vieram visitar a família de Nazaré. Jesus e João tiveram um momento feliz durante esse que, segundo se lembravam, foi o seu primeiro encontro. Embora os visitantes só pudessem ficar por alguns dias, os parentes conversaram sobre muitas coisas, inclusive sobre os planos futuros para os seus filhos. E, enquanto se ocupavam com isso, os pequenos brincavam com blocos na areia, na parte de cima da casa, divertindo-se de muitas outras maneiras ao verdadeiro modo dos meninos. Tendo conhecido João, que viera de perto de Jerusalém, Jesus começou a demonstrar um interesse inusitado sobre a história de Israel e passou a perguntar, com detalhes profundos, sobre o significado dos ritos do sabate, ou sábado, dos sermões na sinagoga e sobre as festas repetidas de comemorações. Seu pai explicou-lhe o significado de todas as celebrações das estações. A primeira festa, a da iluminação festiva do meio do inverno, durava oito dias, começando com uma vela na primeira noite e adicionando uma nova a cada noite. E comemorava a consagração do templo depois da restauração dos serviços mosaicos por Judas Macabeu. Em seguida, vinha a do princípio da primavera, a celebração de Purim, a festa de Esté e da libertação de Israel por intermédio dela. Logo viria a Páscoa Solene, que os adultos celebravam em Jerusalém, quando possível, enquanto as crianças lembrasseiam de que nenhum pão fermentado deveria ser comido durante toda a semana. Mais tarde, vinha a festa das primeiras frutas, a entrada da colheita. E, afinal, a mais solene de todas, a festa do fim do ano, o dia das expiações e propiciações. Embora alguma dessas celebrações e observâncias fossem difíceis para a jovem mente de Jesus entender, ele as ponderou seriamente e então aderiu à alegria da festa de tabernáculos, à estação anual de férias de todo o povo judeu, o tempo em que eles acampavam em tendas frondosas e entregavam-se à alegria e prazeres. Durante esse ano, José e Maria tiveram um problema com as orações de Jesus. Ele insistia em falar ao seu pai celeste do mesmo modo que falava a José, o seu pai terreno. Esse relaxamento do mais solene e reverente de comunicação com a Deidade era um tanto desconcertante para os seus pais, especialmente para a sua mãe. Mas nada o pessoa diria a mudar. Ele diria as suas preces exatamente como lhe foram ensinado, depois do que ele insistia em ter só uma pequena conversa com o meu pai no céu. E aí